Item 5, processo 48.500, 54.58, 2013 e 73. Proposta de abertura de agência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais à definição das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético para 2014. Diretor-relator, doutor Andra Peptoni. Por considerar que o custo de consumo de combustíveis para geração de energia nos sistemas isolados passou a ser coberto pela CDE e que é necessária a fixação das cotas anuais a serem pagas pelas concessionárias de distribuição a partir da competência de janeiro de 2014, a diretoria colegiada da ANEL, na décima reunião pública extraordinária, em 19 de dezembro de 2013, foi a última reunião do colegiado no ano, decidiu instaurar a audiência pública 130, com o objetivo de obter os subsídios adicionais à definição do orçamento da CCC para 2014, cujas conclusões seriam incorporadas neste processo. E decidiu também prorrogar, mediante a resolução homologatória 1673, de 19 de dezembro, as cotas anuais da CDE de 2013 para 2014, até que se obtivessem as informações necessárias para, então, o estabelecimento da cota em 2014. E naquela sessão, senhores diretores, a diretoria também definiu fixar, por meio do despacho número 4.332, fixar provisoriamente os fatores de corte das perdas de energia a serem considerados no cálculo do reembolso mensal da CCC referente às concessionárias de distribuição do sistema isolado, no ano de 2014. Destaca-se que os efeitos do despacho 4.332, eles foram suspensos pelo diretor-geral por meio do despacho 23, de 6 de janeiro de 2014, ao analisar recurso interposto por agentes beneficiários da CCC. E por meio do ofício número 1, da Secretaria do Tesouro Nacional, de 23 de janeiro, a Subsecretaria de Política Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda informou que, ao amparo do artigo 18 da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, está prevista a destinação de recursos à CDE em 2014 de R$ 9 bilhões, que foi justamente o montante que se acenou na aprovação da LDO no Congresso Nacional. Então, agora está formalizado pelo Tesouro, naquela oportunidade de dezembro, nós não tínhamos essa informação, era uma mera expectativa, e agora está formalizado que o Tesouro vai aportar 9 bi na conta CDE. E, dessa maneira, pela nota técnica nº 33, de 4 de fevereiro de 2014, a SRE analisou as informações disponíveis e recomendou a abertura da segunda fase da audiência pública 130 relativa à CDE, visando, então, obter os subsídios adicionais para a definição das cotas. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de abertura de audiência pública para definição do orçamento e das cotas de CDE. Matéria tem prisão legal no artigo 13 da Lei nº 14.38, competência da Nel, também no mesmo dispositivo legal. A matéria será submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, e está, portanto, em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, examina-se a proposta submetida pela SRE para a realização de audiência pública, aspirando obter subsídios adicionais à definição das cotas anuais da CDE para o ano de 2014. A nova metodologia para a definição das cotas anuais da CDE envolve o confronto, o cotejamento entre previsão de receita, incluindo os eventuais saldos do ano anterior, e a previsão de despesas da conta. Bem como, feito essa comparação, então, o posterior rateio proporcional das cotas. Passa-se a análise da recomendação da SRE para cada um dos itens de receita e despesa da CDE para 2014, e, consequentemente, ao final da cota ser fixada, rateada e seu impacto na tarifa. Então, nós temos aqui um histórico da cota CDE 2013. Começa aqui no parágrafo 8, onde a gente vê que o saldo e despesa dá um total, então, de 14 bis 121 milhões. Não vou ler aqui a comparação de 14, só o parágrafo de 17, então, que, fazendo análise dos números de 2013, observa-se que a despesa da CDE, em cumprimento ao decreto 7.945, totalizaram 9,537 bilhões, que foi despesa de CEE e CVA Energia, que houve aporte de recurso da União de 9,83 bilhões, e utilização integral do saldo da CDE, da CCC e da RGR, o que correspondeu, então, a um total de 19,68 bilhões de reais. Agora, para as cotas de 2014, que está no pato do parágrafo 18, então, conforme consta da nota técnica da SRE nº 33, de 2014, para definição das cotas da CDE de 2014, a superintendência, em seus cálculos, considerou nova estimativa para as receitas e a despesa da conta, com base em informações das áreas técnicas da ANEL, da Eletrobras, do Ministério de Minas e Energia e da Secretaria do Tesouro Nacional. Cada uma dessas entidades impacta, ou nos cursos, ou na receita, que vai fechar a conta, e nós vamos passar a detalhá-las uma a uma. Então, sobre o primeiro item, que é receita da conta, então, nós temos a Cota de Uso de Bem Público, e é uma informação proveniente da SCG. Então, a SCG, por meio do memorando nº 1441, de 12 de novembro, apresentou a previsão dos pagamentos anuais a título de uso do bem público para o exercício de 2014. Esses pagamentos são recolhidos em 12 parcelas mensais, de acordo com o estabelecido no contrato de concessão, a crédito da conta CDE, na conta corrente específica Eletrobras CDE. E os valores informados pela SCG, o que foi arrecadado das usinas de uso do bem público, corrigido pelo IPCA, essa arrecadação, ela entra como receita da conta CDE, no valor de R$ 557 milhões, R$ 557 mil. Então, o primeiro ponto da receita. Segundo ponto de receita, as multas adotadas pela ANEL. Então, é um dado da SAF, Superintendência de Administração Financeira, que, por intermédio do memorando 1657, informou o montante de multas aplicadas pela ANEL aos agentes setoriais, de novembro de 2012 a outubro de 2013. E o valor informado pela SAF foi atualizado pela variação estimada do PCA, e resultou em R$ 218 milhões, aproximadamente. Outro ponto de receita era o ofício que se aguardava do Tesouro Nacional, indicando quanto seria aportado na conta, o que foi feito em 23 de janeiro, e o montante é R$ 9 bilhões, aderente com a previsão da LDO. Outra receita seria as cotas de RGR. Aí, a Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira, mediante o memorando 1525, apresentou a estimativa de arrecadação das cotas de RGR, e o valor que se apurou foi R$ 1,024 bilhão. O valor apresenta crescimento quando cotejado com os números de 2013, de 4%. Outra fonte de receita seriam os pagamentos do financiamento, que tem a cota e o financiamento da RGR, as parcelas de financiamento. E a Eletrobras apresentou a estimativa para 2014 das receitas estimadas aos pagamentos de financiamento, no montante de R$ 1,27 bilhão. E, por fim, o último item de receita seriam os parcelamentos recebidos, que é a Eletrobras e reunião realizada no Ministério de Minas e Energia, em 24 de outubro, apresentou a estimativa para 2014 de receitas relativas a cotas renegociadas da CDE, CCC e RGR, de R$ 323 milhões. Então, nós fechamos aqui a parte receita. Agora, vamos às despesas. Então, o primeiro item que a CDE cumpre, de acordo com determinação legal, é a subvenção da tarifa social. E a SRC, pelo Memorando 321, de 2013, apresentou estimativa para 2014, com despesa para a cobertura da subvenção da tarifa social, de R$ 2,09 bilhões. Outra despesa seria o Programa Luz para Todos. Então, esse é um programa coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e operacionalizado pela Eletrobras. E os recursos necessários à sua implementação também são oriundos da CDE. E as premissas do Programa Luz para Todos já estão estabelecidas nos termos de compromisso celebrados entre cada agente sotorial, executor e a União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, com a interveniência da ANEL e da Eletrobras. E, em reunião realizada em 23 de dezembro de 2013, o Ministério de Minas e Energia e a Eletrobras reformularam as estimativas de gastos com o Programa Luz para Todos no ano de 2014, e sinalizaram que os gastos em 2014 alcançaria R$ 875 milhões. Dessa maneira, para a abertura da audiência pública, considera razoável a utilização da nova estimativa apresentada pela Eletrobras, que seria R$ 875 milhões a título de despesa. Outra despesa é o despêndio da CCC. Então, quanto à CCC, a diretoria colegiada decidiu instaurar a audiência pública nº 130 após a proposta da área técnica. Quando abrimos a audiência pública em dezembro, o foco dela seria esse despêndio da CCC, tendo em vista que não se tinha ainda, de forma concreta, as demais informações. Então, por considerar que a limitação da cobertura da CCC ao nível eficiente de perdas de energia elétrica no sistema isolado, determinado pelo artigo 27 da Lei nº 12.783, de 2013, encontrava-se ainda pendente de regulação, esta diretoria decidiu ainda fixar provisoriamente os fatores de corte das perdas. Foi a decisão que tomamos, por meio do despacho. E a decisão foi substanciada no despacho 4.322. E, conforme destacou a SRE na nota técnica 33, diante do efeito suspensivo atribuído a esta decisão, foi necessário reformular a estimativa de despêndio da CCC para 2014. SRE informou, então, que passou a considerar o período de transição de 4 anos, a partir de 2014, para aplicação integral do fator de corte das perdas de energia nos reembolsos mensais da CCC. E, nessa medida, então, para esse primeiro ano do processo de 4 anos, ou seja, para o ano de 2014, considerou-se corte de 25% das perdas ineficientes, que nós antes passávamos o valor total. E, agora, estamos tendo uma transição para passar somente o valor que consideramos eficiente. O impacto de fazer o corte de uma vez é grande na conta, então, de forma a fazer um processo escalonado, adotou-se uma transição. E essa transição no que se propõe é que se faça um corte de 25% em 2014, 50% em 2015, 75% em 2016, e, em 2017, alcançaremos a plenitude, passando só perdas eficientes, reembolsando só perdas eficientes. A tabela 3 apresenta... É, a perda, digamos assim, do processo físico, né, é aceitável. A tabela 3 apresenta o reembolso previsto da conta CCC para 2014, conforme consta da nota técnica 89 de novembro de 2013 e da superintendência de regulação da geração. Então, nós temos aqui os beneficiários, as distribuidoras Céia, CELPA, CELPA e CEMAT, CER, Amazonas, Energia, Eletroacre, CERON, CER. São distribuidoras que ainda têm, em grande medida, sistemas isolados. Então, nós temos o reembolso previsto sem o corte de perdas, o fator de perda que é considerado tolerado pela agência e o reembolso previsto com o corte. E chega-se ao valor de 4,1 bilhões de reais referente aos reembolsos da CCC para as distribuidoras, os geradores e as subrogações, conforme deprentes da tabela 3. devem ser somadas as obrigações ainda pendentes de liquidação de 1,2 bilhão e subtraídos aos recebíveis de 725,8 milhões, conforme observado pela nota técnica da SRG. E como resultado, senhores diretores, deve-se estimar 4,6 bilhões para a cobertura da CCC em 2014. Temos como despesa o carvão mineral. Então, a SRG informou a previsão de despesa para a compra mínima de carvão mineral e combustíveis secundários associados. É um benefício assegurado por lei. E observa-se que, entretanto, que a previsão foi retificada pela Eletrobras por meio da carta 8032 e esse valor alcança 1,123 bilhão de reais. E sobre a subvenção para descontos tarifários, trata-se da nova função da CDE de prover recursos aos concessionários e às permissionárias de distribuição de energia elétrica para compensar descontos tarifários aplicados aos usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica. Os descontos são vários. E por considerar, então, os valores homologados pela ANEL, estimou-se esse recurso que será aplicado para enfrentar esses descontos em 3,85 bilhões de reais. Nós temos ainda a questão da modicidade tarifária, que refere-se à nova função da CDE, comando atribuído pelo artigo 1º, parágrafo 2º da Lei nº 12.783, ou seja, que seriam recursos para a compensação do efeito decorrente da não adesão à prorrogação das concessões de geração de energia elétrica, assegurando o equilíbrio da redução da tarifa. E tais valores foram definidos nas revisões tarifárias extraordinárias das concessionárias e permissionárias de distribuição realizadas em 2013, devendo permanecer fixos nos processos tarifários subsequentes e o valor informado pela SRE alcança 389 milhões de reais. E sobre o dispende da CCE, que seria a CDE também, ela deve cobrir em favor das concessionárias e das permissionárias de distribuição o custo das exposições involuntárias, dos riscos hidrológicos e dos encargos de serviços do sistema do Sudeste, é isso que se chama como dispende do CCE. Isso está definido na resolução 549, considerando então o resultado da contabilização da CCE em 2013. E como a liquidação dessa Câmara ocorre sempre com defasagem de dois meses, ainda devem ser considerados para 2014 os repasses de CDE para a cobertura do dispende das competências de novembro e dezembro. A lei definiu que teríamos essa cobertura ao longo do ano de 2013, e o que está colocando aqui é que a liquidação na CCE como ocorre com dois meses na frente, então a de novembro ocorre em janeiro e a de dezembro de 2013 ocorre em fevereiro, avançando dois meses ao longo de 2014. Então por isso tem que ter a competência que preste dois meses. E esse montante alcança 298 milhões de reais. E sobre o saldo da CVA, a CDE também deve cobrir, de acordo com o decreto 7.891, o resultado positivo da CVA em cargo de serviço de sistema e CVA energia apurado. E assim, para 2014, a CDE ainda deve cobrir a CVA energia e em cargo de serviço de sistema das concessionárias com reajuste tarifário em fevereiro, deliberados pela diretoria colegiada na primeira reunião pública extraordinária que foi realizada em 8 de janeiro de 2014. E conforme a resolução homologatória 1682 de 3 de fevereiro de 2014, foi fixado o valor de 11,41 milhões para a cobertura então da CVA em cargo de serviço de sistema e CVA energia da concessionária CPFL Santa Cruz. Foi a única daquele rol que teve a questão da CVA. Temos a questão do pagamento das indenizações, que compete a CDE prover recursos para indenização são dos ativos por ocasião da reversão e o valor informado pela Eletrobras em reunião realizada com o Ministério de Minas e Energia em 23 de dezembro, foi reprogramado esse valor para então 3,17 bilhões de reais em 2014. E dessa maneira, para a abertura de audiência pública, considera-se razoável a utilização dessa nova estimativa. Nós temos os financiamentos concedidos pela RGR, que também em reunião realizada com a Eletrobras e o Ministério de Minas e Energia em 23 de dezembro, estimou-se que não haverá despesa com financiamento concedido pela RGR ao longo do ano de 2014. Tem verba ao Ministério de Minas e Energia que nos termos do parágrafo 6º do artigo 4º da lei 5.655, com redação dada pelo artigo 6º da lei 10.848, ao Ministério de Minas e Energia, são destinados 3% do valor arrecadado das cotas anuais da RGR para custear estudos e pesquisas de planejamento da expansão do sistema energético. E esse montante responde por 30,73 milhões de reais. Assim, senhores diretores, essa conclui-se aqui as despesas. Então, nós temos aqui que verificar, antes de fazer a proposta anual para 2014, nós temos que elenquear aqui as receitas, as despesas, e temos que verificar o saldo de 2013. Então, no que diz respeito à conta em 2013, identificamos um déficit de 1,553 bilhões de reais. Então, esse montante negativo, ele entra na conta agora em 2014, onerando a conta. Então, nós temos receita, despesa, e temos o déficit de 1,553 bilhões de reais da conta passada. Então, a proposta para 2014 é a seguinte. Diante das previsões de receita e de despesas apresentadas, e considerando o déficit de 2013, a SRE recomendou a fixação da cota de CDE para 2014, num montante de 5,6 bilhões de reais. Ou seja, temos 5,6 bilhões de reais de despesas superior às receitas. Então, daí, esse montante será estabelecido como cota, que será rateado na tarifa das 63 distribuidores e mais as permissionárias. Isso representa um aumento em relação à cota de 2013, e possui, Srs. Diretores, conforme estimativas que fizemos, um impacto tarifário médio de 4,6% para os consumidores finais e os usuários do sistema de distribuição de energia elétrica. Então, para fazer frente aos 5,6 bilhões de reais, a gente está identificando que, no ano de 2014, haverá um aumento tarifário de 4,6% só por parte da CDE. E a tabela 4 apresenta os valores dos itens de receita, saldo e despesas previstos para a CDE em 2014. Então, aqui, eu busco sintetizar as despesas. Então, é o Luz para Todos. São os pontos que eu li individualmente. A subvenção, dispende de CCC, desconto tarifário, redução da tarifa equilibrada, a questão do cavão mineral. E aqui, os maiores impactantes é o dispende da CCC, já contemplando uma redução de 25% com o uso do combustível, considerado perda não eficiente. Nós temos a subvenção dos descontos tarifários, totalizando 3,854 bilhões. E o pagamento da indenização da RGR, de 3,178 bilhões. Então, são os principais itens de despesa. E a receita, nós temos o aporte do Tesouro Nacional de 9 bi. Nós temos as cotas, que vão para a tarifa de energia de 5,6 bilhões, que é para fechar a conta. Nós temos a RGR, a reposição de financiamentos, o BP, multas, o que faz com que as despesas de 17,994 bilhões sejam compatíveis com a cresce, considerando os 9 bi do Tesouro e os 5,6 bi, que será repassado para a tarifa de título de cotas. Fecha-se, então, receita igual a despesas. Conquanto a SRE não tenha destacado em sua nota técnica, deve-se registrar que, para a elaboração do orçamento preliminar, não foi considerado nenhum valor adicional para pagamento pelos consumidores dos repassos da CDF efetivado em 2013 para a cobertura dos dispêndios previstos no art. 4A do Decreto 7.891, incluído pelo 7.945. Segundo estabelecido no parágrafo 7º, o art. 4A do Decreto 7.891, recolhimento do saldo remanescente ocorrerá em até 5 anos, com atualização do IPCA. E sobre o rateio estabelecido à cota, temos agora o rateio, a métrica do rateio, ela está sintetizada na tabela 5, abaixo do parágrafo 62. E passo, então, à leitura do dispositivo de voto. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.005458.2013, dígito 73, voto por. Lembrando aqui, destacando já que nós estamos abrindo uma audiência pública, então é um valor que está submetido à contestação e que no fechamento da audiência pública pode sofrer alterações. Então, senhores diretores, em caminho para a apreciação dos senhores, a proposta de abrir a segunda fase da audiência pública 130, também por intercâmbio documental, pelo período de 13 de fevereiro a 16 de março, a fim de colher subsídios adicionais à definição das cotas anuais da CDE. E voto também pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, a fim de aprovar provisoriamente as cotas anuais da CDE para 2014 e revogar a resolução homologatória 1637, que prorrogou em caráter provisório as cotas de CDE de 2013 para 2014. Então, aqui é o seguinte, nós tínhamos as cotas de CDE para 2013, em dezembro, por meio da resolução 1673, nós prorrogamos as cotas de 13 para ser aplicada em 2014, foi feito no mês de janeiro, e agora em fevereiro, nos processos tarifários. E como temos um número melhor balizado, propõe-se então agora adotar como cota esse número que está sendo submetido à audiência pública, que está mais balizado com o cenário real, é a melhor informação que temos no momento. É o voto. Em discussão, quer dizer, aqui importa destacar o que já foi, de maneira bem completa e detalhada, disposta pelo relator, mas é só destacar dois pontos. O primeiro é que ele mencionou a história da cobertura, no caso, pela CDE, do gasto com o CCC, naquela parte que excede lá a perda aceita no processo tarifário, a perda regulatória aceita no processo tarifário, que tinha se tomado a decisão no sentido de já excluir essa cobertura do CCC para essa perda que extrapola o limite e aceita no processo tarifário. Mas, como disse o doutor André, esse assunto está em fase de regulamentação, está em discussão com vistas à sua regulamentação. E já se tem uma visão, uma ideia de que esse processo não deve, ele deve propor na regulamentação uma fase de transição, como explicou o relator. Ou seja, não vai, se hoje se cobre 100%, a partir do próximo momento não se cobre nada. Então, tem uma regra de transição que vai, a razão de 25% ao ano, migrando dessa condição da cobertura pela CCC para não cobertura de todo o valor. E aí, dado essa condição, é que foi concedido o efeito suspensivo naquele despacho. Olha, não devemos glosar 100%, porque o regulamento não aponta nessa direção. Então, foi dado o efeito suspensivo e nessa decisão agora está encaminhando o sentido de considerar no valor da CDE uma cobertura compatível com o regulamento que está sendo construído, ou seja, 25%. Então, se fez aqui realmente um ajuste necessário. O outro ponto também importante, que realmente é um valor considerável, mas é importante relembrar que a CDE passou a aglutinar todos os outros encargos que tinha cada um a sua rubrica própria. Por exemplo, a CCC migrou para dentro da CDE. A CDE agora é o encargo que contempla todos esses gastos, esse subsídio, essa cobertura que existe da CCC, CDE, Luz para Todos, enfim, todos os processos aqui que estão, todos os itens estão aqui relacionados especialmente naquele quadro que está ao final do voto lá, que eu acho que está bem ilustrativo. E, além disso, tem uma, então, como tem uma necessidade, evidentemente, de bater origem com o uso dos recursos, aí a conta da fixação da CDE meio que vem por diferença. Então, como disse também o relator, como ano passado, nós não, por falta das informações necessárias à nossa definição, nós não fixamos a CDE como é desejável, o ano passado para valer para esse ano, nós acabamos tendo que repetir a cota para janeiro de 2013 que vinha sendo cobrada, janeiro de 2014 que vinha sendo cobrada em 2013. Então, agora, eu acho que corretamente está se propondo que na sequência agora que temos nessa reabertura da audiência uma informação melhor, a gente fixe, já cobre, já fixe, em caráter provisório, porque a audiência pública é que vai resultar no número definitivo, o valor melhor estimado que é esse que em torno de 5,6 bilhões de reais, que como disse o doutor André, vai ter um impacto importante na tarifa, mas é assim mesmo, porque o ano passado como ela reuniu e usou todos os saldos existentes no fundo e teve a porta do tesouro, o valor da CDE o ano passado, é que acabou sendo quase que um ponto fora da curva. O que está sendo restabelecido esse ano talvez seja o patamar mais apropriado. Então, isso como o efeito é o comparativo entre o que foi a cota de 2013 e 2014, acaba tendo uma percepção de aumento importante, mas não é, eu diria, porque está aumentando os encargos olhando no horizonte mais longo, é porque em 2014 está restabelecendo um patamar que vinha sendo cobrado até então e 2013, em função do uso do saldo de aporte de tesouro, realmente o que foi fixado para o consumidor foi um valor bem menor do que o que normalmente se fixava. Em Romeu, é só importante deixar claro que essa cota de 5,6 bilhões que será rateada na tarifa, ela tem como uma previsão um impacto no IRT econômico de 4,6% e a tarifa é composta pelo IRT econômico, pelos financeiros, então é precipitado dizer que vai aumentar 4,6%, 4,6% no IRT econômico, que é um item que compõe a tarifa de energia. É, eu acho que é importante também dizer, né, Romeu, e a gente tem, nós temos reajustes agora em abril e vamos ter que utilizar já esse valor como provisório já, né, eu acho que é importante deixar isso claro, né. Abril até acho que vale a pena aqui pelo prazo que está sendo proposto a audiência, acredito até que a gente consiga fixar em definitivo em tempo das de abril. Temos uma de março, né, que eu acho que no caso que é a mais preocupante que é a ampla que talvez essa a gente tenha que usar isso, mas acredito até que em abril a gente consiga fechar os números, mas, enfim, não deve alterar pelo menos não de maneira significativa, porque eu acho que aqui já tem uma análise bem exaustiva. Mas, viu, André, eu acho importante o que você ressaltou, o que nós estamos dizendo é que a rubrica encargo, pelos números aqui colocados, ele vai, ele isoladamente, causar um impacto no processo tarifário, mas nem de perto está aqui falando em expectativa de IRT, é só dizer que o encargo vai impactar o processo tarifário dessa grandeza que foi mencionada. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu pela abertura da segunda fase da audiência pública AP-130-2013, por intercâmbio documental, de 13 de fevereiro a 16 de março de 2014, a fim de colher subsídios adicionais à definição das cotas anuais da CDE para o ano 2014. Também pela emissão de resolução homologatória a fim de aprovar provisoriamente as cotas anuais da CDE para 2014 e revogar aquela resolução de número 1673-2013, que prorrogou em caráter também provisório as cotas da CDE de 2013 para 2014. Próximo item.